Se prepara, vou te atualizar sobre a real situação de Soteudo e São Paulo Futebol Clube. A notícia é quente e acabou de sair. De uma vez por todas eu vou expor a realidade e pode ter certeza de uma coisa. Você sairá desse vídeo sem um pingo de dúvida. Vou falar também sobre a chegada do novo reforço tricolor e com uma simples atitude ele agitou as redes sociais. Já tem outro grande jogador que segundo um jornalista está fechando com o São Paulo. E aí, está empolgado? De uma coisa eu tenho certeza. O São Paulo da temporada 2022 vai dar trabalho e sim vai brigar por títulos. Já vou deixar uma pergunta para que você responda aqui no espaço dos comentários. Qual é o campeonato que o São Paulo tem mais chances de ser campeão? Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão ou Sul-Americana? Eu sei que você já está ansioso para dar sua resposta, mas antes deixa o like no vídeo e se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal Renato Persona e clica no inscrever-se aqui em vermelho para dar aquela força. Eu quero começar falando de um jogador que o São Paulo está fechando, segundo o jornalista André Plirral. É o zagueiro Lucas Ribeiro, atleta de 22 anos que recentemente estava representando com a camisa do Internacional de Porto Alegre. Mas ele é atleta do clube Hoffenheim, da Alemanha, que inclusive é um empréstimo de uma temporada e o clube vai ajudar o São Paulo a pagar o salário do jogador. E vale lembrar que está em processo de negociação. Enquanto a caneta não pintar o papel, nos resta aguardar. Seguindo para o próximo assunto, o homem chegou. Nicão já está presente e com uma simples atitude já movimentou as redes sociais. Eu vou te contar já já o que rolou, só que antes eu vou te mostrar o que a mídia já está falando do jogador. Será que valeu a pena? Roda aí. Vamos dar uma olhada nos números do Nicão, que acaba... Ele é a principal contratação do São Paulo, vocês acham nessa janela aí? Ah, eu acho que a contratação que mais chama a atenção é do Rafinha, né? Pelo nome ou pela bola? Pela bola, acho que o Nicão, hein, cara? Porque o Rafinha caiu com o Grêmio. É um jogador, mas o ano do Nicão foi melhor, cara. É, olhando pelo ano, sim, né? É, pelo ano. Mas pelo contexto todo, eu acho que o Rafinha está ali. Pela contratação. Vamos ver os números do Nicão, aí, gente. Eu acho que vai dar muito certo, São Paulo. 10 milhões de reais, não é pouco, não, hein? Lua, direito econômico, comissão, aquele pacotaço, né? É. Salário, bom, hein? É, é um jogador que tem números interessantes. Ele não é o 9, né? Joga pelo lado. Entre gols e assistências em 51 jogos, pô, são 23. Mais de 50%. Ele nunca foi um cara de fazer muito gol, né? Ele é um cara que faz o time andar. É um desafogo. A bola vai chegar nele ali pra tomar a bola desse, cara, aí é difícil. Joguei contra ele, treinei contra ele. Olha lá. É, tomara que ele não seja o Pablo Torres, né? É muito forte, ele é muito forte. Meus parabéns à diretoria do São Paulo, que fez um ótimo trabalho, hein? Nicão, é mais um ótimo jogador que está chegando no São Paulo. E aí fica aquela questão. Qual é o clube aqui do estado de São Paulo que melhor se reforçou até o momento? São Paulo, Corinthians, Palmeiras ou Santos? Na sua opinião, qual deles? Utilize o espaço dos comentários, por gentileza. Só uma observação, Nicão ainda não foi anunciado oficialmente pelo São Paulo. Mas rolou uma foto dele em uma barbearia com a camisa tricolor e chacoalhou as redes sociais. Dá pra ver pela cara dele que ele está bem empolgado e isso é muito importante. Agora vou te passar a realidade sobre o caso Soteudo, que está dando o que falar nas redes sociais. Há quem diga que o negócio esfriou. Será mesmo que esfriou? Quem vai nos falar é ele, o jornalista conceituado Chico Garcia. Soteudo muito perto do São Paulo. O último entrave que atrapalhava a negociação foi derrubado e agora restam detalhes para o anúncio. Os detalhes você vai conhecer nesse vídeo. A informação em primeira mão foi trazida pelo meu amigo João Pedro Sgarve, meu companheiro de jogo aberto. Pois bem, o que estava pegando nos últimos dias, e aí a negociação já virou pública e notória, e agora ela está muito próxima de ser concretizada, o que estava pegando nos últimos dias era uma dívida que o Toronto tinha com o próprio Soteudo no valor de 3 milhões de dólares. Ainda uma questão contratual lá na assinatura do contrato, aquela bonificação, as chamadas luvas e tudo mais, que o Soteudo não abriria mão de receber. O Toronto estava tentando empurrar esse valor para o São Paulo. O São Paulo disse que não, não tinha como marcar porque o salário dele já é alto, tem uma negociação aí que pode ser empréstimo, pode ser compra de direitos, então já tem um valor a ser desembolsado, então mais 3 milhões de dólares na cotação, um valor realmente muito acima. Isso já foi resolvido, o Soteudo vai receber essa parte, o São Paulo já se acertou com o Toronto, já acertou financeiramente salários com o Soteudo, está tudo certo. O que falta nesse momento são aqueles detalhezinhos para você formalizar o contrato. E também, eu até não consegui confirmar até agora, se esse negócio será por empréstimo ou compra. Até o final da semana passada, a possibilidade maior era de um empréstimo de um ano com opção de compra. Pois bem, dos últimos dias para cá, já há a possibilidade de São Paulo comprar 50% dos direitos. E aí esse valor também está divergente, está entre 2 milhões e meio a 3 milhões de dólares. Se o Soteudo, se o Toronto pagou 6 milhões de dólares por 100%, teoricamente 50% seriam 3 milhões. O São Paulo está tentando fazer uma proposta de 2 milhões e meio, mas isso já está meio que definido. A resta é a gente saber realmente, eu não consegui definir os detalhes dessa compra de 50% dos valores ou se realmente vai ser por empréstimo. É isso que está pegando lá na confecção do contrato para que ele seja assinado. Pelo que eu ouvi falar, 99% o Soteudo fechado com o Tricolor Paulista. Então, gente, são apenas detalhes de você entender como vai fazer o contrato, como vai ser a negociação. Porque o resto está tudo acertado. Salário do jogador, São Paulo e Toronto já se acertaram. E aí, claro, o São Paulo, apesar de ter negociado já o salário do Soteudo, que ele ganhava muito no Toronto, ele teve que baixar um pouco a pedida. O São Paulo também vai contar com o investidor para poder bancar boa parte do salário. Isso era o planejamento desde o início. Então não dá para cravar porque tem que ter assinatura. A gente sabe que pode acontecer tudo de última hora, mas o fato é que o Soteudo e o São Paulo estão acertados 99%. Está quase, está quase na hora do São Paulo confirmar o grande aí, né? Aí sim, o grande reforço. Esse é apenas um trechinho de um vídeo de mais de oito minutos e que eu vou deixar aqui na descrição o link porque tem alguns detalhezinhos que ele falou ali. Um exemplo, já teve rival aí sondando o jogador, tá? Só uma informação, esse vídeo foi postado agora, enquanto eu gravo esse aqui, tá? É a informação de Chico Garcia e João Pedro Sgarbi, tá? São jornalistas conceituados do grupo Bandeirantes. E deu para ver que não tem nada frio aí, né? Só por essa informação eu mereço o teu like. Se você ainda não deixou, clica no joinha aí. Frio mesmo é o futebol do Pablo, que inclusive está sendo negociado com o Atlético Paranaense, mas tem uma entrave aí no meio. Os caras querem que o São Paulo ajude a pagar o salário do jogador. É complicado. Eu só espero que eles não vejam esse vídeo que eu coloquei no canal do meu projeto Porão Clube da Fé, porque aí o negócio vai melar mesmo, tá? Clica lá, assiste esse vídeo, deixa o like lá, se inscreve no canal também, que eu faço questão da tua presença. E por hora, vou ficando por aqui. Forte abraço, até a próxima e fui! Tchau!